Senhores, vamos abordar um segmento que a gente não fala há algum tempo aqui no canal, o segmento dos cruzadores intergalácticos de super luxo do asfalto. Os enormes sedãs de luxo de quatro portas, que a concorrência nesse mercado é muito interessante, mas a desvalorização é tão grande quanto. E também as opções de potência. E dentro desses, todos esses carros que a gente está falando aqui, A8, Série 7, Classe S, a Porsche Panamera é o carro mais peculiar, mais particular dentre todos esses outros, que já tem muito mais histórico, já tem muito mais heritage nesses outros modelos em relação à Panamera, que na verdade está aqui na segunda geração ainda. Mas, dentre todos esses carros, nós temos aqui na Panamera o powertrain mais peculiar. Estou falando aqui da última Panamera que faltou a gente gravar vídeo aqui no canal, nós já temos vídeo de todas as outras, mas essa daqui é a topo de linha num kit X-Tudo, uma Panamera Turbo S e Hybrid. E aqui a gente pegou e mexemos aqui no A825, nesse V8 Biturbo, e deixamos ela ainda mais esperta. Vamos falar de tudo nesse vídeo, vamos abordar um pouquinho da Panamera e contar um pouco da história que eu tenho também nesse segmento, já tive carros desse mercado aqui. Isso é um mercado místico. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a produzir esses conteúdos mais rápidos, tão rápidos quanto o 0 a 100 dessa Panamera híbrida preparada pela gente. E vem com a gente, de novo. Então vamos lá, senhores. Esse segmento dos ultra sedãs de luxo é o seguinte, geralmente são os carros mais caros, mas ao mesmo tempo os carros mais recheados. E para a maioria das pessoas, do Afegão Médico, você olha para esses carros e você fala, puxa, que carro, quem que vai comprar um negócio desse tamanho? Carro de velho. Mas, eu vou contar uma história pessoal minha. Eu já tive a oportunidade de possuir um Audi A8 da geração D3, bem no início, quando ele lançou, 2003, eu paguei R$ 65 mil, e eu fiquei abismado com o carro em si. A8 é concorrente direto aqui da Panamera. Lá eu tinha um motor V8 de R8. Lá eu tinha uma suspensão pneumática de duplo A com ajuste de nível e rigidez e controle. O carro era maravilhoso, senhores, e recheio interno, conforto, acho que uns 30 ajustes de banco. Enfim, carro muito além da sua época, que eu comprei muito barato, porque ele desvaloriza muito rápido. E por que eles desvalorizam muito rápido? Porque eles geralmente quebram. E quando quebra, é aquela coisa. Ah, é o compressor da suspensão só do Audi A8. Ah, é o bloco de arrefecimento que refrigera motor e transmissão só do Audi A8. E aí, esses negócios são um pouco caros, nunca tem estoque, tem que vir da Alemanha. E super complexo. E aí, geralmente, isso que faz esses carros perderem bastante valor. Né? Suspensão também deve ser umas 50 buchas lá de braços de ligação e tal. Enfim, molas pneumáticas. Minha experiência com esse carro foi maravilhosa. É um carro que eu tenho muita saudade. Enfim, só quem conhece, só quem andou, sabe o que é o conforto. Pegar uma autoestrada. E eu já cheguei, eu planejei uma viagem para o Uruguai com esse carro. Só que eu parei em passo fundo, porque o carro tem duas bombas de combustível. Queimou uma. Enfim, fiquei na mão. E talvez essa é a história desse segmento, desses carros, né? Tem tanto recheio tecnológico aqui, que às vezes eles acabam deixando a gente na mão, né? Quanto mais tecnologia, mais possibilidades de quebra, certo? Mas, especificamente, falando agora da Panameira, que seria o concorrente lá do Audi A8, a Panameira na geração 971 tem sendo um carro que está um pouquinho fora dessa curva de problemas frequentes, certo? Aqui no motor nós temos o já famoso aqui no canal, o V8 Biturbo, que a gente tem mais vídeos aqui, que é o da família A825, que eu vou apresentar para vocês. Junto disso, a gente tem aqui uma transmissão PDK. A Panameira não tem a transmissão automática da Cayenne, por exemplo. E, junto a essa transmissão PDK, que nós já mostramos aqui no canal, nós temos um sistema e-hybrid. Dentre todos os carros que vêm com A825, Lamborghini Urus, Audi RS 6, 7, Audi RS Q8, Bentley Beitaga, a Panameira com esse kit híbrido acoplado no motor é o powertrain mais capaz. Eu explico. Vamos começar pelo motor a combustão, o EA825. Dá uma olhada no capricho que a Porsche teve para fazer esse cofre de motor. Tudo coberto, como já era normal na Cayenne e nas Panameiras passadas. Então, a gente tem toda essa carenagem plástica aqui, escorrendo os chicotes, as mangueiras hidráulicas e o sistema híbrido também, né? E aí, aqui na tampa do motor, eles tiveram o cuidado, o trabalho de botar uma tampa metálica com um acabamento meio escovado, né? E aqui na Panameira, é um dos únicos motores cuja essa própria tampa de plástico aqui do motor, ou no caso da Panameira de metal, ela é diferente, né? Se a gente vê a tampa da Urus, se a gente vê a tampa da RS 6, se a gente vê a tampa da RS Q8, são todas muito parecidas, né? E aqui embaixo, dessa tampa, eu tenho o mesmo motor. Chama EA825, motor V8 Biturbo de projeto da Porsche, fabricação da Audi. São 4 litros, duas turbinas, injeção direta e a gente varia a potência aqui, ali dos seus 500 cavalos até os 666 na Lamborghini Urus Performante. A gente já deve ter soltado o vídeo desse carro aqui no canal, inclusive, considerando as calibrações originais. Em cima disso, a gente consegue botar ainda nas turbinas originais, por volta ali dos seus 750 cavalos, e foi algo muito próximo que a gente fez aqui nesse carro, com a particularidade do PDK, que eu vou contar daqui a pouco, e trocando as turbinas nesses outros carros com a transmissão automática. A gente consegue passar ali dos mil quilograma-força, não, mil newton-metros de força, mil quilograma-força seria... talvez um navio, mil newton-metros e os seus mil cavalos também, certo? Bom, o que chama a atenção? Primeiro é a beleza desse cofre, super sintético, super minimalista, mas ainda assim, moderno, com essa tampa de metal. E aí a gente percebe que, na denominação aqui, 4.0 V8, a gente tem esse verde por fora, né? E esse verde indica que a gente tem aquele powertrain híbrido aqui, certo? Então, geralmente, o que a gente vê, esse V8, o EA825, ele vem acoplado de uma transmissão ZF de oito marchas. Mas essa daqui é uma Porsche Panameira, né? E a Porsche tem essa relação íntima com a dupla embreagem, lá do 911, lá do 997, quando eles lançaram isso. Isso vem sendo um pedigree da máscara. E aí, para esse sedã, eles resolveram fazer um PDK híbrido. Então, algo muito parecido com isso que eu tenho aqui. Esse, na verdade, é um PDK de oito marchas de 992. Lá na Panameira, a gente tem uma saída aqui, traseira diferente, porque eu tenho um sistema 4x4. Algumas das engrenagens aqui, ele também é um PDK de oito marchas. A gente tem a embreagem localizada no mesmo local, a embreagem do motor a combustão, só que na frente disso, a gente tem todo o sistema elétrico. Você vê, por exemplo, as carcaças são um pouquinho diferentes, mas perceba o espaço que a gente tem aqui, né? A embreagem do motor a combustão fica lá atrás. E a gente tem todo esse embrólico aqui vazio, né? Para você acoplar um motor elétrico aqui. Aqui a gente está falando de um motor de, por volta ali, dos seus 130 cavalos, com entrega 100% de potência, né? E o sistema híbrido desse carro possui baterias da Audi, dali por volta dos seus 14 kWh. O carro tem uma gestão energética muito interessante, muito eficaz, né? E mesmo sendo uma bateria de 14 kWh, a recarga, principalmente quando você está no modo híbrido, né? Ou em rodovias e tal, é muito rápida, tá? Então, essa talvez seja um dos principais diferenciais de uma Porsche Panameira em relação a uma classe S, que vai ter uma transmissão 722.9 da Mercedes, ou uma 760 com arquivo V12 biturbo maravilhoso da BMW e uma transmissão de 8 HP da ZF. Ou talvez lá o A8D5, já acho que a gente já está na quinta geração do A8, também com o seu EA825 e uma transmissão de 8 HP. Enfim, aqui a Panameira é diferente de todo mundo, né? Ah, esqueci de chitar a MG GT73. Ela é diferente também, mas isso vai ser um assunto para outro vídeo. Vamos voltar para a Panameira. Voltando para o A825, as principais diferenças da Panameira que a gente tem aqui, a gente ainda tem as turbinas do meio, são as mesmas turbinas que a gente vê, mas daqui para cá, por causa da própria curvatura do capô da Panameira, aqui muda. A caixa do filtro de ar, por exemplo, que ficava em cima do motor, na Cayenne, por exemplo, a gente não tem mais esse espaço aqui. Então, ela foi deslocada para o para-choque. Então, enfim, o filtro de ar da Panameira está dentro do para-choque. Isso, na verdade, já é meio comum no modelo. E a carenagem, como eu falei, os intercoolers ainda estão aqui nas laterais, ainda a refrigeração é intercooler, ou seja, ar. Não existe um sistema de watercooler aqui. E qual que é a peculiaridade aqui? O EA825 na Panameira e Hybrid Turbo tem a menor entrega de potência de todos os outros. A gente está falando aqui só de 540 cavalos e por volta ali dos seus 70 quilogramas-força, 75 quilogramas-força. E isso chama muito a atenção, porque esse mesmo motor na Lamborghini em URUS performante, por exemplo, tem os seus 85 quilogramas-força, 10 a mais de pico e 666 cavalos, ou seja, mais de 100 cavalos só numa programação. Bom, acontece que devido ao acoplamento dessa transmissão PDK-C por embreagens e a gente tem um limite de torque ali por volta dos 85 mesmo, a gente não consegue aumentar a preparação aqui do motor além desses 85, certo? Então o pico de torque fica ali, depois que a gente reprograma esse motor, fica ali por volta dos seus 6 quilogramas-força de pico, mas depois dos 5 mil RPM, a gente tem um ganho ali por volta de 12 quilogramas-força, certo? Isso porque a Porsche calibra esse V8 aqui na Panameira com o sistema híbrido acoplado para basicamente entregar o máximo de economia de combustível possível. Então o motor trabalha estressado, trabalha com a mistura extremamente seco, 1 de lâmbida com seus quase, vai, 1,5 kg de pressão com 1 de lâmbida tentando extrair assim o máximo de eficiência do conjunto. Então o que a gente tem aqui é um motor mais fraco, menos potente e estressado na calibração. Bom, isso significa que a gente consegue reprogramar o motor e trabalhar com uma filosofia um pouco diferente, esquecendo um pouco essa parte de autonomia do sistema e litros por quilômetro e entregar mais potência de um jeito mais eficiente, certo? Principalmente depois dessas 4 mil rotações em diante, que é a mesma filosofia que a gente viu na Panameira 4S, também híbrida, que a gente já mostrou aqui no canal. Depois dessa rotação 4 mil e diante, a gente trabalha com uma filosofia mais permissiva, eu diria. Aumentamos pressão de turbina, mas também a gente tem um controle melhor de temperaturas de câmeras, trabalhando com uma mistura um pouco mais gorda, mas não tão gorda assim, certo? Aquela ponto de equilíbrio ideal entre segurança e desempenho, certo? Ali por volta dos seus 80 aqui, vai. Ali é para botar um 84, 86, para deixar ele mais apertadinho, mas isso aqui é um carro para dia a dia, certo? A gente blindado, a gente não quer ganhar aqui competições de arrancada, a gente quer ter um carro mais eficiente depois dos 4 mil rotações e foi isso que a gente conseguiu aqui. Por volta ali dos seus até 12 quilogramas força de ganhos de incremento depois dos 4 mil rotações e 100 cavalos de ganho só na programação, certo? O que a gente fez aqui para complementar e tirar alguns outros gargalos, parte de admissão aqui com o filtro, modificações ali no escapamento, na parte de saída das turbinas para aliviar o fluxo e voltar com aquele ronco que a gente mostrou lá no vídeo da Panameira Turbo não híbrida. O E-825 sempre responde muito bem para essas modificações, certo? Vamos mostrar isso na rua daqui a pouco, mas antes eu preciso falar do restante do carro, né? Bom, senhores, Panameira e Hybrid, essa daqui é uma X-Tudo, significa que a gente tem, por exemplo, esses discos de fibra de carbono tão assim com aquele aspecto da superfície do Lago da Bolívia de sal, assim com aqueles padrões muito interessantes aqui na pista e depois aquele aspecto espelhado também ao mesmo tempo. É a mesma pista de 10 pistões que a gente tem lá na Lamborghini Urus, mas o disco ele é um pouquinho menor, ele não chega lá nos 420 milímetros da Urus. mas ainda assim freia maravilhosamente mesmo sendo esse carro aqui um blindado, diga-se de passagem. Lá atrás também a gente tem freios de carbono, a suspensão que é uma suspensão de duplo A pneumática com regulagem de altura, intensidade, os amortecedores, enfim, coisa que a gente já vem vendo há muito tempo aqui na Porsche. Mas a pegada desses carros não é essa parte do desempenho, mas sim o interior, o pacote, o recheio da bolacha. Bom, senhores, a Panameira na verdade é um carro de 4 lugares e não de 5, né? A gente tem esse console central aqui entre os dois ocupantes da atrás. Eu estou atrás do carro, certo? Eu não tenho um volante aqui na frente. Mas dá uma olhada nesses bancos, né? Dá uma olhada na inclinação, dá uma olhada na quantidade de opcionais que a gente tem aqui de regulagem, né? Eu tenho aqui tanto aquecimento como ventilação. Isso se eu... peraí. Aham! Agora sim. Eu tenho uma tela aqui só para os ocupantes da traseira, super baixa, super, assim, inclinada, né? Aí eu tenho aquecimento e ventilação de bancos. Eu posso controlar a temperatura desse lado. E tem uma saída, duas saídas aqui da parte de circulação de ar aqui para o sistema de climatização. Seleciono a minha temperatura aqui. E ainda assim, eu tenho aqui uma tela touchscreen para eu fazer esse controle da climatização. E ainda uma tela separada só para a parte de navegação. E ainda assim, coisas mais interessantes do próprio sistema Burmeister que a gente tem aqui, né? Super elegante essa tela aqui na frente dos falantes. Eu tenho também uma cortina automática aqui atrás, só que eu tenho uma outra aqui. Que é acionada talvez... Ah, agora sim. Ah, ah, ah! Hã? Fala sério, irmão. E tu pôs esse banco com esse encosto de cabeça todo imitando o 911, né? Talvez essa é a proposta desse carro. Imitaram o 911, mas com quatro lugares, né? Depois desse mecanismo aqui de persiana com fibra de carbono. O carro inteiro está nesse couro mais marrom. E aí a gente tem essa perfuração para fazer a ventilação aqui do assento, né? Para você... Enfim... E dá para ter os dois, né? Dá para aquecer e ainda assim fazer aquela renovação da atmosfera aqui na parte inferior. É um charme à parte aqui. Talvez só a... Cara, nem a MG GT, nem a classe S tem coisas tão requintadas que nem a gente tem aqui. Enfim, show à parte. Só essa parte. E não dá para você sentar aqui no meio. É impossível você ter um terceiro. Primeiro que você não tem nem cinto, né? Mas é impossível você transportar cinco pessoas aqui nesse carro. E você também não vai querer, né? Porque essa é a sua poltrona aqui só para você, cara. Lá na frente é melhor ainda. Então quando eu entro aqui, eu vejo um mix de 992 com... Enfim, é um interior muito bem acabado. A gente tem uma diferença muito grande aqui de materiais. Então tem o couro, a gente tem fibra de carbono, a gente tem esse alumínio mais um pouco fosco. Mas dá uma olhada no show que é quando você dá a partida. Esse é o difusor de ar. Aqui tem mais dois, né? Mas esse é um difusor de ar automático, vai, digamos assim. A gente pode estar aqui na climatização. Lembrando, esse carro é um híbrido, né? Então eu posso, com o motor desligado, eu posso entrar aqui na climatização. E vem ar fresco. Isso é muito interessante dos híbridos, né? Alguns detalhes que mudam na operação do carro. Ou seja, o compressor de ar-condicionado é elétrico. Só para... E a gente consegue escutar agora os ruídos e um pouco de uma vibraçãozinha bem de leve aqui dos painéis. Se você parar para prestar atenção, você vê, né? Talvez das bombas de ar, do próprio compressor, da circulação de água. Para fazer o arrefecimento do sistema elétrico. Outra coisa que é interessante mostrar da própria Panamera, a turbo, certo? A gente tem esse spoiler traseiro bipartido. Então ele é um spoiler muito mais largo do que a gente tem na Panamera 4, né? E aí você tem, por exemplo, alguns detalhes do Sport Crona aqui com fundo marrom. O próprio contagiros do motor com fundo marrom. Entrando no próprio painel, a gente já tem aquele painel digital de duas telas do 992. Mas ainda com o contagiro analógico. E, enfim, é uma 911 do que a gente tem aqui, certo? É uma 911. Pronto. Agora, por ser híbrido, eu posso... Vamos dar uma volta, vai? Estou falando demais aqui. Vamos falar do que interessa desse carro. Dá uma filmada nisso daqui. E a gente vai dar uma olhada na qualidade dessa câmera. Câmera panorâmica. E eu vou, basicamente, manobrar o carro olhando para ela. Dá para dirigir o carro olhando ali, ó. Não, eu tenho que olhar para frente. É intuitivo. Ah, não. Porque o GT2 RS é o carro mais tecnológico... Não, senhor. É a Panamera Turbo Hybrid. Essa é a parte mais complexa de todas. Com todo o respeito, o GT2 RS. São segmentos diferentes. Mas de complexidade a Panamera está anos luz. Eu posso falar isso, né? O Arthur deixou, então a gente deixa isso aí. Aí. Estou andando o carro só no modo híbrido, certo? Vamos escolher aqui um sistema chassi normal. Está ótimo. Altura. Eu quero uma altura média. Está ótimo. E, cara... A Turbo S é aquele encontro de dois mundos maravilhosos. Você tem a Panamera em si, que é esse tapete do Aladim, né? Você vai simplesmente voando num colchão de ar por cima do asfalto. E é literalmente um colchão de ar. Mas basta a gente apertar um botão. Vou voltar aqui para o modo esporte, por exemplo. Que aí o ponteiro do contagiro sobe. E aí a gente tem uma máquina que, hoje, por volta dos seus 820 cavalos, mais ou menos, somando a potência nova do motor a combustão, reprogramado pela gente, e o powertrain elétrico lá dos seus cento e poucos cavalos também. Na soma, eu tenho um carro mais forte que qualquer RS6, RS7, Lamborghini Urus, RSQ8, Bentley, Bentaga de estágio 2, certo? Esse estágio 2, isso por causa do sistema híbrido. Lembrando que RS6 e RS7 também tem um sistema Mide Hybrid lá no alternador. Mas, enfim, isso é um outro detalhe. Vamos falar um pouquinho dessa parte mais dinâmica do carro. Esporte mais. Sabe quanto peça esse carro? Mais a blindagem. Mais que a Urus. Você não tinha percebido isso, né? O pessoal vê o Turbo S lá e acha que é um Hybrid meio manco, né? Aí a gente parado no... Que nem eu falei, o sistema híbrido de recarga é muito inteligente. A gente, no sistema parado, eu vejo aqui, ó, dois pauzinhos de LED e o carro está com o motor ligado agora recarregando as baterias, né? Que a autonomia, neste momento, é por volta dos seus 25 quilômetros. Mas tudo depende do modo que você anda, né? Assim como qualquer híbrido. Mas, diferente dos outros híbridos, o fôlego que esse carro tem é embasbacante, senhores. Eu mostro. É, mano. A pegada é... A pegada é que você está num carro pesado, muito pesado. Então, assim, ele está fazendo força, né? Para manter a compostura. Você vê blindagem, lógico, dá uma estragada um pouquinho nessa dinâmica. Mas, ainda assim, você vê ele, assim... É aquele cara de terno, um alterofilista, com um belo peso, assim, ó. Fazendo agachamento, mas... Com aquela cara de poker, assim. Eu acho que define muito bem a Panamera. Um alterofilista com um smoking, fazendo agachamento e mantendo uma poker face. Essa é a Panamera. Na prática, talvez, seja uma boa analogia. Acho que ninguém entendeu nada, né? Viajei demais. E dica, assim, de passagem, né? Vamos fazer um comparativo da própria marca, com um carro que não tem nada a ver. Vamos comparar uma 992, carreira, que já tem um 0 a 100 brutal, né? Em relação a esse carro. Essa Panamera Hybrid, com essa programação, a gente tá com uma relação de peso-potência melhor aqui na Panamera. Isso significa que, mesmo blindada, a gente provavelmente daria um calor em qualquer 992, principalmente na rodovia. Que isso daqui é um míssel intercontinental. Só que eu não vou conseguir, eu não tenho tempo para mostrar isso para vocês nesse vídeo. E também não tem graça, porque é basicamente a coisa mais estável, boring e germânica que você possa imaginar é esse carro na rodovia. Só que aí você olha para o velocímetro e você fala, opa, irmão, acho que estamos rápidos. Olha, olha isso, irmão. Olha, olha, mano. Ó. Essa é cicadinha aqui do lado do... É. Você não pegou aí, né? Porque vaza, velho. Não pode mostrar essas coisas. Então qual que é a pegada? Puxa! Então é na Panamera Turbo que a gente pode explorar o máximo. Se a gente botar aquelas turbinas de mil cavalos nesse carro, a gente consegue fazer um carro de mil e trezentos cavalos, tal, isso aqui? Não. Infelizmente, a gente tem uma limitação do torque que a gente consegue explorar aqui nas embreagens do PDK. A gente tem que respeitar isso, né? E a gente deixa aqui o motor ao cabustão lá por volta dos seus 83 kgf de limite no próprio arquivo, no próprio mapa, tá? E ali é o sweet spot, é o ponto ideal. E sobra ainda, tá? A gente... Eu peguei patinamento de Panamera Turbo não hybrid. Eu peguei o patinamento lá por volta dos 90, 95 kgf. Ali a gente já vê desacoplamento de embreagem, certo? Aqui a embreagem é um pouquinho diferente no sistema híbrido e a gente deixa lá por volta dos 83 kgf. Então, isso, na verdade, é o que vai limitar os ganhos gerais aqui dos próximos degraus, né? De estágio 3 e estágio 4. A gente não consegue fazer na Panamera Turbo e hybrid. Mas, senhores, convenhamos. Já tá bom aqui. Já tá... Impressive. Olha isso, cara. Você pega o... O peso desse carro, o que a gente tá fazendo agora é... Ó, o freio nem soa, cara. É, cara... Isso aqui é o ápice da tecnologia alemã, eu acho. Eu vou voltar a citar a MG73 de novo. Porque lá ainda eu tô bem curioso. Valeria um vídeo aqui no canal, né? Uma MG73? Esse aqui, senhores, a gente tá falando de um vídeo da segunda geração da Panamera, da 971. Esse é um carro que não fez ainda 10 anos. Então, a gente não tem um vídeo aqui pra falar dos problemas de manutenção desses carros corriqueiros, recorrentes, crônicos, porque ainda a plataforma tá muito nova. E não tá tão problemática que nem a gente vê na geração 970 da Panamera. O que a gente tá fazendo nesses carros aqui é manutenção frequente. Como, por exemplo, troca de lubrificante do motor, certo? Que a gente faz aqui já há algum tempo, não é? A 825 com os lubrificantes da Motul. A gente tem tudo a pronta entrega aqui. Seja a tua Panamera híbrida, Panamera normal, tem que trocar o óleo do motor. Ele oxida por tempo, né? E aqui a gente utiliza já a lubrificante que você encontra na condicionária ou linhas superiores, como a linha 800 e também o 300V. Vocês já sabem, a gente só tá relembrando isso pra vocês. Não esquece de marcar e agendar a troca de óleo aí do seu Panamera aqui na vanguarda. Depois, outra coisa que as pessoas trocam nesses carros, não é freio. Pela gente ter o sistema híbrido utilizando a regeneração das baterias pra fazer a desaceleração do carro, a gente utiliza muito pouco das pastilhas de freio, né? E não troca. Basicamente, esse carro deve estar com a pastilha original aqui, né? Quantos quilômetros a gente tá mesmo? Como é difícil pegar informação nesses carros. Acho que tá desse lado. Ah, 33 quilômetros. Mil quilômetros. Não é nada. Depois, senhores, outras coisas que esses carros estão trocando... Tem alguns problemas de vazamento e de arrefecimento, certo? Que a maioria trocou na garantia mesmo. Outra coisa que você tem que trocar, né? Óbvio, do pneu, né? E a gente tem aqui rodas aro 21. E a gente tá falando de 275 21 na dianteira e 315 na traseira. E eu vou deixar aí pra vocês terem uma ideia de quanto custa esses pneus e de quanto você pode economizar se você utilizar o cupom da Vanguard lá no site da Pneustore.com.br. Então dá uma olhada aí mais ou menos quanto você economiza se você utilizar o cupom NADAMAL. Tudo junto em maiúsculos lá no final da sua compra, né? NADAMAL, vai. É uma bela economia. São meses e meses de rodízio na churrascaria aí que... Enfim... Tá dando fome agora, mano. E depois falar, senhores, que a gente tá aqui num carro extremamente largo, né? Lá atrás é super confortável, mas quando a gente vem aqui pra frente como, por exemplo, o próprio Arthur, como essa posicionar as câmeras, né? A gente vê o quão largo, o quão espaçoso é esse carro, né? Quanto espaço a gente tem aqui pra braço e o Arthur tá... Oi, Arthur. Tudo bem? Tá super longe. Cara, é uma nave espacial. Isso aqui é um cruzador intergaláctico, cara. Vou citar de novo a MG73. Será que a gente consegue um carro desse pra fazer um review? Então é isso, senhores. Porsche Panamera Turbo S Hybrid. A Porsche mais complexa da história. Veja como a gente já tá andando no modo elétrico há algum tempo e já é o suficiente pra você dar aquele rolê de fim de semana. E se você tá precisando de mais, você gira essa rodinha e... São 750 cavalos a mais que você tem aí disponível no modo de motor a combustão. Juntos, eles intercalam a entrega de potência e a gente tá falando nesse modo intercalado ali por volta dos seus 850 cavalos com a nossa programação. Bem celebradinha, testada, já fizemos outras, mas a gente nunca teve a oportunidade de gravar o vídeo. E aqui a gente tá gravando nessa X-Tudo ainda, que o carro tá com todos os checkpoints de configuração desse carro ali lá no configurador da Porsche checados. É absurdo. Tenho uma saudade muito grande desses carros, tenho uma saudade muito grande do meu A8. Fazia longas viagens com esse carro, só que isso aqui é outro nível de desempenho, praticidade, talvez. Um MG 73. Bom, senhores, esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.